Não sei nem como fazer esse vídeo pra vocês, porque eu tava lendo agora, gente, antes de começar a gravar pra vocês Que foi, Poliana, minha cachorroquezinha, vem, ó, piscina, dá oi pro time Dá oi pro time, coisa linda, dá oi pro time Eu tava lendo o depoimento que o Léo Dias postou, o depoimento da Emily Garcia contra o Babau A Emily foi na delegacia ontem, gente, eu tenho que contar toda essa tour pra vocês Acompanha os vídeos aqui do canal, deixa seu like e acompanha, porque eu tô contando tudo Você quer dar beijo, né, meu amor? Eu tô contando tudo pra vocês dessa treta entre a Emily Garcia e o Babau Onde a Emily acusa o Babau de agressão, né, gente? E ontem ela foi na delegacia e ela realmente denunciou pra polícia o Babau E, gente, o depoimento dela é... Ah, eu te parti o coração, gente, eu tava lendo assim e eu me coloquei na pele Eu senti o que ela sentiu e é triste demais Quer deitar aqui, meu amor? Deita aqui Ó, primeiro, gente, a mãe da Emily, ela jogou algumas fotos aí da Emily na delegacia Vou jogar pra vocês Ela falou, ó, depois de passar o dia na delegacia, finalizamos Que a justiça seja feita É isso, que a justiça seja feita, né? E aí a Emily postou alguns stories falando sobre isso Joga Boa noite, gente, pra quem perguntou de mim o dia todo que eu fiquei sumida Eu tava resolvendo o óbvio que vocês sabem É, delegacia, IML, corpo de delito É, provas E é só isso, eu não vou falar mais sobre esse assunto Pra quem tá perguntando do Miguelzinho Ele tá doentinho hoje, ele tá com febre E eu ainda vou levar ele no médico Enfim, é isso E pra quem fica zombando, fica zoando Eu espero que vocês nunca passem por isso na vida Tá? Porque A gente não deseja pros outros o que a gente não quer pra gente Ai, gente, pra mulher, né? Tem que passar por exame de corpo de delito Tanta coisa, IML Ai, gente, que coisa triste, cara Ver a Emily passando por tudo isso, né? Com o pai do filho dela O marido Ai, gente, quantas... Assim, eu fico pensando, né? Quantas mulheres passam por isso por dia? É uma situação horrível Eu quero ler pra vocês o depoimento da Emily, né? O que ela falou pra polícia Que o Léo Dias postou com exclusividade Vamos lá, gente Emily afirmou à polícia Se prepara que é pesado Que principalmente a questão de babau com a bebida Se tornou um problema constante entre eles O irmão de Lucas Guimarães, segundo ela Sempre ficava muito violento ao ingerir álcool Puxou-os de cabelo Apertou-os no braço e pescoço Meu Deus Tapas e xingamentos Eram situações que sempre ocorreram Emily chega a dizer que babau não respeitou sequer Sua gestação de Miguel Hoje com pouco mais de um ano de vida Que é o filhinho dos dois, né, gente? As agressões teriam deixado de acontecer apenas quando a criança nasceu Porém ele nunca parou de beber Mesmo ela o aconselhando de maneira incisiva No documento também diz que babau fez uso de drogas ilícitas algumas vezes É, gente, meter droga, bebida Nunca dá certo, né? Eu não sei por que as pessoas... Claro, a vida é de cada um, gente Mas por que as pessoas fazem isso com o próprio corpo, né? Usar coisas que não fazem bem, né, gente? Aí continuando o depoimento da Emily Que isso ocorria sempre que ele viajava pra Penedo Viajar familiares e amigos Então agora dá pra entender por que o povo fala Ai, a Emily surtou porque o babau foi viajar com os amigos pra Penedo Não, gente, é porque Provavelmente, pelo que ela diz aqui Ele sempre usava drogas e bebia muito Quando ele ia viajar com esses amigos pra Penedo E é por isso que ela ficou tão revoltada, né? Isso teria sido descoberto por ela em novembro de 2021 A partir de então, Emily afirma que passou a se distanciar dele E as brigas se tornaram cada vez mais constantes Na festa da Barra de 2022 Anualmente promovida por Carlinhos Maia A influenciadora de 21 anos Gente, ela é muito novinha, né? Não parece, cara Porque a gente vê a Emily um mulherão A gente não imagina que a menina tem 21 anos, gente Meu Deus E 11 milhões de seguidores Diz que foi agredida com chutes, socos e empurrões Na casa da Barra do Carlinhos, hein, gente? Numa dessas, ela afirma que chegou a cair no chão E bater a cabeça Meu Deus Depois disso, eles ficaram separados por algumas semanas Mesmo após a reconciliação Babau não parou com a bebida Na volta de uma viagem pelos Estados Unidos O casal se mudou para outra residência Que por sua vez tinha várias câmeras de segurança Por isso as agressões passaram a acontecer em maior parte dentro do quarto Porque é onde não tinha câmeras de segurança Emily alega ter sido agredida quase todos os dias de janeiro deste ano Ai, gente Semana passada, por exemplo, ela afirma ter sido empurrada por Babau E caiu em cima de uma lata de lixo Antes da viagem dele a Penedo, neste último final de semana Ela afirma ter sido xingada de vagabunda Dentro do carro após uma divergência Na ocasião, Emily desferiu um tapa no rosto de Babau Ou seja, ela revidou também, né, gente? Segundo ela, o influenciador sempre pedia perdão pelas agressões Típico, né? E isso a impedia de denunciá-lo antes Algumas babás chegaram a presenciar agressões Informou ela no depoimento Ou seja, tem então aí as babás como prova, né, gente? Ai, que coisa horrível ler isso, gente Eu não imagino que essa menina passou e ainda sendo julgada pela internet As pessoas falando que não acreditavam nela Meu Deus do céu, gente Enfim, o que eu espero nesse caso é que a justiça seja feita mesmo E após toda essa polêmica Eu não sabia, gente, que o Babau fazia parte da ADR A ADR é a agência do Resende Eu não tinha ideia que o Babau fazia parte da ADR Mas pelo visto fazia Tanto que o Resende e a ADR, né, e o sócio dele Tinha um comunicado desligando o Babau da agência Vamos ler o que o Resende postou, vamos lá Nota de esclarecimento Diante dos fatos que vieram à tona através das mídias sociais Informamos que Emanuel Guimarães, mais conhecido por Babau Não integra mais o casting de influenciadores digitais da agência ADR Gostaríamos de reforçar nesse momento Que todo tipo de comportamento de origem agressiva Violenta ou desrespeitosa É repudiado pela nossa equipe E vai contra as regras básicas de convívio social Temos como valor na empresa A união, educação e o respeito Em primeiro lugar, ADR Parabéns, Resende Eu não esperaria menos do Resende Gente, acho que ele tomou a atitude corretíssima É o que eu falei Eu não sabia que o Babau fazia parte, né Mas o Resende aí arrebentou E aí o Babau contestou isso Deixou um comentário Falando que isso é tudo mentira Ó, vamos ver o que ele falou Nunca tive contrato assinado com essa agência Apenas um acordo verbal de parceria E na data de ontem Eu tomei a iniciativa de retirar o e-mail deles do meu perfil Ué, Babau, mas se você não tinha um contrato Como que você tinha o e-mail deles no seu perfil? Inclusive, quase todos os meus trabalhos nunca foram fechados por eles Conto nos dedos quais foram Mas querem se utilizar do momento em busca de engajamento Só pode Ô, Babau, deixa eu te falar uma coisa Você acha mesmo que o Resende precisa do teu engajamento, meu amor? Resende Você acha mesmo, Babau? E aí uma coisa fofa, né Pra gente fechar o vídeo com uma coisa legal Tem viralizado um edit aí nas redes sociais No TikTok, no Twitter De John Vlogs e Emily Garcia Pra quem não lembra A Emily Garcia e o John Vlogs namoraram há muito tempo atrás Era um casal extremamente chipado pela galera Eu acompanhei, eu fui e eu tava Eu shipava muito os dois Mas terminaram também com o Exposed, brigando e tudo mais Depois a Emily namorou o Jerry Smith, né? E depois casou com o Babau, né? Mas aí a galera ressuscitou esse casal Emily Garcia e John Vlogs E fizeram um vídeo fofinho sobre os dois E não é, gente, que o John Vlogs curtiu e comentou nesse vídeo? Olha o que o John comentou E comentou esse emoji Uma carinha assim E falou Tô bêbado Será que comentei errado? Meu Deus, cara Acho que você comentou perfeito Inclusive você já fez o que? Eu shipar Porque eu sou dessas Eu era daquela época E eu já tô shipando aí John Vlogs e Emily Garcia Gente, o que vocês acharam aí Do John comentar nesse vídeo dos dois, né? Vocês shipariam o John e a Emily de novo? Comenta aqui embaixo Acho que eu quero muito saber Vocês sabem que nesse canal Vocês têm espaço livre Pra comentar tudo o que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso, meus amores Eu vejo vocês mais tarde Hoje, após o BBB Pra gente comentar aí o resultado do paredão Beijo, beijo, beijo Muito, muito, muito vocês e fui